Fala aí pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Amanhã, domingo, dia 22, eu vou trazer um assunto aqui que vai falar desta viga bi-apoiada, em especial aqui da armadura positiva que combate aqui a tração, como eu disse, numa viga bi-apoiada. Em especial, esse assunto aqui, dessas camadas aqui de armadura, como você observa neste vídeo aqui, nós temos três barras na primeira camada e duas barras na segunda camada e poderia até ter mais duas barras, por exemplo, dependendo do cálculo, aqui na terceira camada. E aí, o grande objetivo do vídeo, qual a vantagem de você utilizar uma camada, duas camadas ou até três camadas? Será que realmente é vantagem você trabalhar com várias camadas? Será que você não perde eficiência aqui, trabalhando com mais camadas ao invés aqui de apenas uma na parte de baixo? Então, vou deixar essa pergunta para você e amanhã, mais uma vez, repito, domingo, eu vou trazer em detalhes para você qual a real vantagem, ou não, de você utilizar uma camada, duas camadas ou até mesmo três camadas, ok? Pessoal, não perca, hein? Um abraço e até amanhã! Tchau!